Obrigado, desculpa, sei que você está trabalhando, mas é que, olha como eu estou. A gente vai dançar ali depois. Olha como eu posso dançar contigo? Ah, vai perder um pouco de caloria. Está no caminho certo, hein? Eu quero saúde, não é pura estética, é saúde. Mas é saúde, claro. Obrigado. Como dizia nosso amigo Paulo Cintura, saúde é o que interessa. E o resto? Não tem pressa. Obrigado, querida. Meu querido, valeu. Nada, nada. A Sheila Carvalho vai chegar agora. Obrigado.